Música Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as principais notícias do governo federal desta quinta-feira. 25 mil militares das Forças Armadas vão atuar em 408 cidades de 14 estados do país para reforçar a segurança durante as eleições municipais. A informação foi dada hoje pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann, durante o lançamento da nova Política Nacional de Defesa. Forças Armadas modernas e com capacidade de proteger o Brasil é a base da nova Política Nacional de Defesa. O ministro Raul Jungmann afirmou que as restrições orçamentárias não vão afetar as Forças Armadas. Nós temos que nos adequar à realidade fiscal do país, procurando fazer o equilíbrio entre a manutenção de projetos estratégicos e, evidentemente, o aparelhamento e a capacidade operacional das nossas forças. Isso implica em sacrifícios, sim. Isso implica em, muitas vezes, você esticar determinados cronogramas também. A Política Nacional de Defesa tem oito objetivos e 18 estratégias. Entre essas metas está a garantia da soberania brasileira, além de contribuir para a estabilidade, paz e segurança em missões internacionais, como no Haiti, onde o Brasil lidera há 12 anos uma missão de estabilização do país sob coordenação da ONU. Com o primeiro turno das eleições municipais se aproximando, os eleitores vão às urnas no próximo domingo, 2 de outubro, o ministro da Defesa também falou sobre o papel das Forças Armadas na eleição. Segundo Raul Jungmann, o ministério está definindo os últimos detalhes da operação. Serão empregados 25 mil militares e esse número, lembro sempre, pode crescer a partir de novas demandas. Em 408 localidades, tá certo? Leia-se, em municípios, né? E em 14 estados brasileiros. O custo disso, dessa operação, que é totalmente arcada pela justiça eleitoral, até aqui de 23 milhões. O primeiro turno das eleições municipais será neste domingo. E os eleitores que estiverem em trânsito nos aeroportos brasileiros e não puderem participar da votação vão poder justificar o voto em 11 terminais da rede Infraero. Os aeroportos que contarão com unidades dos tribunais regionais eleitorais são os de Belém, Vitória, Salvador, Recife, Teresina, Aracaju, Fortaleza, Maceió, Goiânia, Cuiabá e Porto Alegre. Os postos vão funcionar das 8 horas da manhã às 5 da tarde. Para justificar o voto, é preciso ter em mãos o número do título de eleitor e um documento oficial com foto. Ampliar o abastecimento de água e a coleta de esgoto e reverter um cenário que não é nada animador no Brasil. O programa de parceria de investimentos, lançado recentemente, vai contar com o apoio do BNDES, da iniciativa privada e de companhias de abastecimento para melhorar o saneamento básico no país. Saneamento básico, direito assegurado à população, que envolve um conjunto de serviços como abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto e destinação do lixo. O setor é um dos focos do programa de parcerias de investimentos, o PPI, lançado recentemente pelo presidente Michel Temer, para ajudar a reverter um cenário no país que não é animador. A falta de saneamento básico é um dos principais fatores que afeta a saúde pública mundial. Está associada à transmissão de uma série de doenças como dengue, zika, hepatite e diarreias. Também causa impactos no meio ambiente com a contaminação do solo e das reservas de água. E no Brasil, o saneamento básico, ou a falta dele, ainda é um problema. Que é fossa e tem, não sei se vocês perceberam ali, tem esgoto chorrando ali. Aquilo ali vem aqui para trás do lote, que tem uma chacra grande ali, que é só chacra mesmo, e tem um esgotizão aberto. Fica vulnerável, né? Fica vulnerável. Enquanto não tomar providência aí, a gente fica nessa expectativa, né? O setor tem tido avanços, mas ainda assim, estima-se que hoje pelo menos 35 milhões de brasileiros não têm abastecimento de água e que cerca de metade da população não é atendida pela coleta de esgoto. Esse é um problema que o seu Francisco convive e conhece bem. Só prejudica a saúde, né? Porque a meta principal da casa da gente é saneamento básico, né? A gente usando fossa. É um troço que hoje está, como eu te falei, com quatro meses, o máximo é quatro meses para ela encher. Ela enche, se não botar um pipa para desgotar ela, ela retorna tudo para os banheiros, novamente, para as pias. Aí só causa o quê? Só causa doença para a gente. Se não tiver um eficiente sistema de coleta de esgoto, a sua população tem um risco muito grande de contrair doenças de veiculação hídrica. E essa situação pode levar até a morte, né? Então, essas questões que são muito importantes para os investimentos na questão de saneamento. Investir em saneamento é investir em saúde, principalmente. A projeção é que sejam necessários pelo menos 300 bilhões de reais de investimentos para universalizar o abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgoto no país. E o governo federal, por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, quer atrair recursos da iniciativa privada para garantir o acesso da população a esses serviços. O saneamento é uma atividade que tem todos os benefícios sociais e, além de tudo, ela tem rentabilidade privada. Então, é possível se montar um programa de concessões que para de pé. É um setor, assim, eu diria que é um ganha, 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 porque tem os ganhos sociais e tem os ganhos privados. Os novos projetos de saneamento básico vão poder contar com financiamentos de até 80% do BNDES. No primeiro momento, o programa de concessões prevê a participação de companhias de abastecimento estaduais. Inicialmente, serão as empresas de saneamento do Rio de Janeiro, Pará e Rondônia. Segundo a presidente do Banco de Desenvolvimento, a ideia é ampliar as parcerias com outros estados e avançar rápido nessa área. O que nós vamos fazer é estudar muito no caso a caso de cada estado, mas o nosso parâmetro, o nosso objetivo é buscar a universalização do serviço. Esse vai ser o norte. Aí, a partir daí, nós vamos, através do estudo que será feito por uma consultoria especializada e com o apoio dos outros órgãos de governo, nós trabalhando juntos, tentarmos atingir essa meta da universalização. A campanha nacional de multivacinação termina amanhã. Os pais devem levar os filhos de até 5 anos de idade e os de 9 a 15 anos até os postos de saúde para verificar se há vacinas em atraso ou que devem começar a ser aplicadas. Um balanço parcial mostra que as crianças de até 5 anos já receberam quase 3 milhões de doses. São oferecidas 14 vacinas contra tuberculose, rotavírus, sarampo, rubeula, coqueluche, cachumba e HPV, entre outras doenças. E só para lembrar, mesmo com o fim da campanha, essas vacinas estão disponíveis na rede pública de saúde durante todo o ano. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais.